e agora é hora de rainha das noivas aqui no programa hoje eu estou sem a cami que grava sempre comigo mas hoje a rainha das noivas nos mandou opções de presentes para crianças sim gente a rainha das noivas tem uma linha toda especial infantil e as coisas são muito mimosas sabe eu acho que eu podia ter tido muito mais filhos porque eu amo criança e eu fico apaixonada de ver esse aqui olhem aqui os ladeiros que amor gente um mais lindo que o outro e para gente dar de presente eles são maravilhosos não é um presente super querido as toalhinhas de capuz olha que amor gente para levar para a piscina olha que bonitinho não e o que são esses naninhas aqui ó toda criança gosta de dormir com cheirinho né eles são muito bonitinhos toalhinhas de boca também que vem em conjunto e sem falar nas mantinhas assim ó gente a rainha das noivas além claro de esses presentes porque essa que são peças super boas para gente dar de lembrança tem também uma linha infantil completa de banho e de cama a rainha das noivas da loja conceito ficará 24 de outubro esquina com a quentina boca e uva e lá a gente encontra o presente ideal pode ter certeza